A pandemia que nos tirou a liberdade, a liberdade de ir, de abraçar e de estar com aqueles de quem mais gostamos, não nos tirou a coragem para enfrentar novos desafios. A pandemia que instaurou o medo, o medo do futuro, do desconhecido e da incerteza, não nos tirou a força nem a resiliência para alcançar os nossos sonhos. Nascemos durante o período mais difícil desta geração, num ano improvável e que estava longe daquilo que tínhamos pensado, mas não deixámos que a adversidade nos tirasse aquilo com que tanto tínhamos sonhado e tal como as rochas que formam a Espanha, unimos-nos. E a rocha que marca a nossa casa é a lealdade. Lealdade a todos aqueles com quem trabalhamos e a lealdade à terra onde nos fundamos. A união faz a força e acreditamos que cada parceiro é uma rocha neste projeto, que nos ergue, que nos torna montanha. Porque mais do que clientes temos parceiros que nos ajudam a construir esta casa. E este projeto, que é a continuação de um legado regional, queremos agora que atinja uma dimensão nacional. E hoje, já podemos contar com parceiros em todos os campos do país. Desejamos levar esta ambição e empenho a todos aqueles que nos procuram. Levar a solidez de conhecimento nos três segmentos que oferecemos. Porque somos uma equipa dinâmica e empreendedora, perspicaz e eficaz na resolução de problemas. Com quase 20 anos de experiência em gestão de projetos, gestão financeira e gestão pedagógica. Apesar de termos um novo rosto, é a experiência que nos caracteriza. Este é o Penhas. Este é o Penhas. É nosso. E agora, é vosso. Estou como é o Penhas, o Penhas. Nada ou Penhas. 4A